Música Boa noite já tá bonitinho pra vocês A gente repete muito até acertar, entendeu? No improviso, ó, vai ser maravilhoso, hein? Juro, não perde não Boa noite Tá tudo pronto pra essa noite, não tá? Finalmente Temos que voltar pro começo da história Uma celebração para um bebê Que bonito E todo o povo compareceu ao batizado Música Caça mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar A Barbie vai adorar seu novo visual Diz pra ela que eu tô ansiosa pra ajudar a fazer a maior festa do mundo Feliz aniversário Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu Teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a lua Cê sabe, eu já tô na tua E não cabe tanta saudade Essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço Nosso caminho É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir Eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou Caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Não tem mal seu senhor E pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Pra ter o teu sorriso Descubro o paraíso É só ver a sua boca Que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro E você é o som de janela e monê Vem, deixa acontecer Eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro E você é o som de janela e monê Vem, deixa acontecer E me abraça Que o tempo não passa Quando você tá perto Dá mão e vem comigo Que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo Você pede algo impossível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível 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 Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Faz sentido Uma criança Que não navega Que escolha Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Olá! Vocês são a minha família? Temos uns aos outros Se isso não é uma família Então não sei o que é Eu quero acordar Do celular Faço dos teus braços Um lugar mais seguro Procurei paz Em outro abraço Eu não achei Eu juro Saio do compasso Passa por os que vier Abra a janela Pra que você possa ver Vou caçar Mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Ela não vai ser a sua garotinha pra sempre Eu sei É isso que me preocupa Preciso de você aqui O sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Vocês pais vão entender Vocês têm uma filha Uma adorável menininha Que se espela em vocês E os adora De um modo que jamais Teriam imaginado Eu me lembro Como sua mãozinha Se encaixava Dentro da minha Como adorava Se sentar em meu colo E encostar sua cabeça No meu peito Dizia que eu era o seu herói Até que chegou o dia Em que ela quis usar brincos E pediu pra levá-la de carro Até uma esquina Antes do cinema Em seguida começou a pintar os olhos E usar salto alto A partir desse momento Você fica em constante estado de pânico Você cresceu, filho Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi... Ai, meu Deus Eu não pediu vocês há séculos Vai, 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 vai Quem foi... Oh, sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Cadê o nosso principal candidato ao título? Tricores de São Paulo e do Brasil Ih, rapaz, tá fazendo discurso agora, é? Acreditem em mim Eu prometo levar a taça Para quem não ver a taça do Brasileirão Há 10 anos Ih, esse é candidato mesmo Só falta o jingle Oh, não falta não Roda o jingle da minha campanha Pra não dar de eu ver Só vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai Ela era uma menina Tem que relevar, aceitar É o ciclo da vida Mas dói Tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Me conta Qual sapato que você está pensando Em usar na sua festa Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai O filme acabou, pessoal. Obrigado a todos e já podem ir pra casa. É, demorou mais do que eu esperava. É, demorou mais do que eu espero.